...disso, cara, porque pra mim, putz, o meu trabalho, ele envolve muito credibilidade. Então eu não posso vacilar nisso. Realizei, porra, oito vezes. Eu acho que com três eu tinha tirado. Não, realizar, chama de realizar, é ir lá e efetuar. Se sou eu, eu tinha enfiado... Pelo menos um milhão, pelo menos um milhão, pelo menos o resto é brincadeira, né, Bola? Entendeu ou não? Pra caralho. Pelo menos um milhão que eu coloquei, você realiza... Mas chegou a oito, irmão. Eu tenho oito, eu tirei, fiquei com o sete, mas pelo menos um milhão que eu investi, eu botei outra coisa. Pelo menos o que eu realizei, o que eu coloquei. É, mas é que ele pensa diferente. Não, não é isso não, é que ele tem que prestar conta lá, é público, né? Não, é que olha só, tem um pouco disso, mas tem uma outra coisa também. É muito fácil, desculpa, não é muito fácil, mas é mais fácil você comprar uma ação do que descobrir o time certo de vender uma ação. Por quê? O que vai te deixar rico na bolsa é o que a maioria das pessoas não fazem, que é o seguinte, as pessoas geralmente, elas estopam muito rápido, elas saem muito rápido quando estão ganhando. E quando perdem, elas administram o prejuízo e deixam por muito tempo. Então você ganha 10% e perde 50%. O que te enriquece é deixar a sua ação multiplicar, cara, 10 vezes, 100 vezes. São coisas exponenciais, de fato. Então é muito difícil você segurar uma ação... Você não teve humildade, você achou que oito ia 36. Ou não tem paciência. Você achou que ia 36, então. Não, eu gostaria que fosse. Mas, nesse caso, foi o que eu te falei, cara. Oito milhões é nada, é dinheiro de pinga. Vai para 36 milhões, entendeu? Ele achou igual a roletinha, que você bota, sabe a roleta? Duas, já. Escolhe a... Fichinha na 14. Ok, bravo, fica tranquilo. Não, fichinha na 14. Só aí já foram duas. Vai multiplicar por 36. Depende do modelo aí, já foram duas. Não, mas nesse caso, cara, assim, eu sempre acreditei na empresa, mas eu achei que o preço tinha subido rápido demais, então eu queria vender. Mas eu falei, se eu vender... E do jeito que subiu rápido, se isso aqui cair, isso aqui vai pegar mal. Você ficou com medo das críticas. Não é bola acusar de que ele que manipulou o mercado. Sim, 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 que eu estou falando. Porque eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque como eu invisto publicamente, cara, entendeu? Eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu não posso sair vendendo, depois falar, vendi e tal. Tem algumas coisas, entendeu? Então, para não correr esse risco... Por exemplo, como você... Foi o preço de manter o branding, entendeu? É igual o... Foi o preço do branding. É igual o Elon Musk. O Elon Musk também está... É o contrário do Elon Musk. Não, 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 não. Mas o Elon Musk, ele fez alguma coisa, ele mexeu no mercado cripto e também manipulou o mercado cripto. Por ele ser o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, ele começou a zoar algumas criptomoedas, tipo, que não valiam exatamente, absolutamente nada, bola. E aí ele falou assim, ah, galera, tipo, ele fez uma meme, eu comprei a tal, a Baby Doge. Meu irmão... Negócio vai lá para cima, né? E explodiu. É. Por causa de uma meme. Então, é isso que ele está falando. Se ele, de repente, ele... Como ele é um cara muito popular e tem muito acesso, alguma coisa que ele vinha a realizar, porra, me dei muito bem, isso pode acarretar, despencar a própria empresa. Isso, é, exatamente. Então, cara, tem que tomar cuidado. E por outro lado também, assim, eu acredito que o que vai te enriquecer é pensar a longo prazo. E eu quero mostrar isso para as pessoas também. Ficar pulando de galho em galho, cara, loucura, entendeu? A pressa, aquela coisa de... A Amazon, ela caiu, acho que foram 92% em um determinado momento. Antes de ela subir, tudo que ela subiu, entendeu? Então, o mercado é muito emocionado. O problema é acertar a Amazon, a próxima Amazon, né, papai? Exato. Tem 500 mil. E aí, qual vamos? Convexidade e diversificação, entendeu? Se você tiver várias opções de comprar a Amazon... É, espalhar, né? É. Agora, assim, cara, é muito louco isso. Eu preciso, inclusive, tomar um certo cuidado, porque lembra do Covid? Quando começou, o que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa tinha subido muito antes, e aí a Bolsa caiu no Covid quase 50% em dois meses. Nesse momento, cara, quando estava lá embaixo a Bolsa, eu estava falando, esse é o momento de comprar. Sim. É, assim, esse é o momento... Na verdade, eu estava dizendo o seguinte, né? No momento de queda, é o momento que você compra mais grana, né? Você quer um cafezinho? Obrigado, cara. Não? Valeu, eu estou... Quer? Está de boa? Não, estou... Estou um jejumzinho aqui. Jejun de café. É, cara. Tem um chá, não? Tem chá? Tem chá gelado. Se tiver um chá. Tem chá.